Flávio Meireles, joga para Nuno Assis. Tentativa de jogar com o Marquinhos, excelente o movimento do Marquinhos. Dava um grande gol, ainda está em aberto a possibilidade. E Roberto marca mesmo para a equipa do Vitória e de Guimarães. Terceiro jogo a consecutivo a marcar para o avançado do Vitória. Marcou na luz o gol que deu a Vitória frente à equipa do Benfica. Marcou frente ao Futebol Clube do Porto. Marca agora também a Cássio. E o passo de Ferreira já não vai chegar aos três jogos consecutivos sem sofrer golos na Liga Porto. Mas é tudo muito bem trabalhado. Numa primeira fase Nuno Assis, há um movimento por parte de Marquinhos de rotura na zona central. É intencional o passo para finalizar de primeira. Veja-se a forma como Nuno Assis serve o seu colega. Ele finaliza bem e depois numa segunda vaga, Roberto não desperdiçando aquilo que era. O mais difícil seria falhar, fazendo o golo que dá o golo nesta altura de Vitória ao Vitória. E que lança nesta altura também o Vitória para uma candidatura também, numa possível candidatura à Europa. Eficácia de Roberto, grande momento também de Marquinhos. E um pormenor que parece que não pode passar a desperceber. Creio que haverá essa intenção na segunda parte e houve agora desde o início, a de Nuno Assis sair de uma zona onde não havia jogo. E fugir para uma lateral, ganhando com isso bola e mais participação no jogo.